No Brasil, houve poetas que se interessaram pela palavra em si, com o signo concreto. Casos de Oswald de Andrade, na fase de 1922, e João Cabral de Melo Neto, na chamada geração de 1945. Mas foi em 1956 que um grupo de escritores paulistas lançou a primeira exposição nacional de arte concreta. Eles tinham como princípio que a poesia deveria ser objetiva, exata, sintética, aproveitando inclusive as artes gráficas em geral. Foram eles Décio Pinhatari, Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Ferreira Goulart. Poesia concreta é o tema desta aula. Aí pessoal, tudo bem? Continuando, literatura, as vanguardas nos ocupam, né? Estamos na terceira geração, estamos finalizando, estamos ultimando as nossas conversas sobre literatura. O nosso belo curso de literatura que já dura várias aulas, já dura muitas aulas, muitas aulas. A aula passada foi Clarice Lispector, a grande dona da prosa intimista brasileira, a prosa introspectiva, aquela que vai retratar sobretudo o cotidiano feminino, vai mostrar o mundo feminino através de uma linguagem completamente nova e uma perspectiva literária, uma perspectiva em prosa completamente revolucionária, ou pelo menos para os padrões brasileiros. morto em 77, deixou de uma certa maneira uma lacuna na prosa brasileira. Essa lacuna tem sido, tem se querido preencher também com algumas mulheres, talvez a maneira toda especial com que Clarice, retrato cotidiano, fala da alma feminina, talvez só realmente uma mulher pudesse fazer, pudesse fazer. Temos então aí a grande prosa, e depois falamos de Guimarães Rosa, o grande bruxo mineiro, o bruxo leonte que fez o regionalismo mítico, o regionalismo, um mundo regional sem tempo e espaço, perdido no éter, uma terra abrasadora sem tempo e lugar. Hoje vamos falar sobre as vanguardas, as vanguardas modernistas, mas as vanguardas já da década de 50, década de 60, vanguarda vem do nome francês, avant-garde, 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 postura de frente, frente na frente, e garde, postura, posturas de frente, posturas de revolução. Nós temos então aqui o concretismo, o concretismo que é uma visão completamente diferente, revolucionária, a palavra é uma realidade concreta, a palavra é uma realidade concreta, ou seja, é trabalhar a dimensão visual, a dimensão espacial da palavra, a dimensão espacial. Quer dizer, ela, além de ter uma carga semântica, ela é uma realidade, ela é uma realidade, eu pego no papel, está lá, está lá, é aquilo, é uma realidade física. Quer dizer, como o simbolismo trabalha de maneira toda especial, a dimensão sonora, quer dizer, a dimensão física da palavra, mas através da sonoridade, através da dimensão visual, os nossos concretistas vão trabalhar com uma outra dimensão, que é a dimensão visual, a dimensão gráfica, gráfica, e até vão trabalhar a dimensão visual com a dimensão auditiva, a dimensão sonora. Ou seja, a palavra, ela é uma identidade, ela é uma entidade que tem vida própria, que tem vida própria. Portanto, eu devo trabalhar essa dimensão, devo trabalhar essa possibilidade de que ela tem vida própria, e trabalhar, então, a dimensão gráfica, a dimensão visual. É claro que o concretismo, muito influenciado pela própria mídia, pela própria publicidade, que na década de 50 já fazia parte do dia a dia das pessoas, já era uma linguagem adaptada, uma linguagem absorvida pela arte e pelo dia a dia. Temos, então, aqui a dimensão espacial, novos significantes que levam a novos significados, novos significantes que levam a novos significados. Ou seja, eu vou trabalhar de maneira especial o significante, e, notadamente, a dimensão visual, a dimensão gráfica da palavra, e a partir do trabalho especial desse novo significante, eu vou ter o quê? Um novo significado, um novo significado. Está certo? A ironia, a crítica bem-humorada, a crítica bem-humorada, a ironia, e, sobretudo, a crítica ao capitalismo, a crítica ao consumismo desenfreado, a crítica à moda, à moda do consumismo, e os grandes tótens da sociedade ocidental, os grandes tótens da sociedade de consumo. Vejo aqui um belo poema concretista. Olha que loucura. O lixo, o luxo do lixo, o luxo que é o lixo, o lixo do luxo, o luxo do luxo, o luxo-oxo, o lixo do lixo, o luxo do luxo, que sempre será o lixo, no sempre do luxo do lixo. Olha aqui um belo poema. O luxo eu construo o lixo. Está certo? Construo o lixo. É uma poesia interessante que vai fazer essa crítica, essa crítica especial à própria burguesia, ao próprio consumo desenfreado à sociedade consumista. Os grandes mestres, Despi, Natari e os irmãos, né? Eles são um fã terrível do concretismo, os irmãos Campos, o Haroldo e Augusto de Campos, o Haroldo e Augusto de Campos, os grandes concretistas. Temos aí o concretismo, além de ter revolucionado a concepção de poesia, a concepção de palavra, fazendo esses poemas em que a palavra é uma realidade concreta, uma dimensão... Trabalhar a dimensão visual da palavra foram responsáveis pela revolução que aconteceu na tradução, né? Nas traduções. Os grandes, sobretudo poetas russos do começo do século, Mayakovsky, foram traduzidos com grande especialidade por esses concretistas, né? Por esses concretistas. A teoria da comunicação, a semiótica, recebeu deles um trabalho especial em relação à adaptação ao mundo brasileiro e à língua portuguesa, à língua portuguesa. Então, temos os irmãos Campos, o Augusto, o Haroldo de Campos e a poesia, a poesia do Despi Natari. Há uma famosa poesia do Despi, o Beba Coca-Cola, né? O famoso Beba Coca-Cola, em que o Despi realiza uma ironia a esse hábito compulsivo do homem ocidental que desde a década de 2010 bebe compulsivamente a sua Coca-Cola. Tá certo? Temos aí o Beba Coca-Cola, que nós tentaremos recitar, tentaremos mostrar para vocês numa performance que o Gilberto Mendes propôs para esse poema do Décio. Acompanhe conosco, então, a leitura de Beba Coca-Cola. Vamos lá? Beba Coca-Cola, babicola, bebacacocacocola Beba Coca-Cola, babicola, bacacocola Beba Coca-Cola, babibibabuba Babibibabuba Cloaca, cloaca, cloaca Até na época da censura esse cloaca não podia, não podia, não falava cloaca, era proibido. Tá certo? Temos aí, então, os grandes concretistas e que renovaram mesmo a própria concepção de arte, né? A arte como multimídia, a arte que despe do seu ranço, do seu ranço de tradicionalismo e assim por diante. Renovando, de uma certa maneira, até as posturas da primeira geração. Da primeira geração, né? São, digamos, renovadores do espírito oswaldiano, né? Renovadores do espírito de Oswaldo de Andrade, né? O tropicalismo que sai também, de uma certa maneira, dessa postura concretista. Essa gelé geral que é repensar a arte brasileira, repensar o mundo brasileiro. Tá certo? Além deles, nós temos uma outra vanguarda, que é a poesia Praxis, do Mário Chamin. Não é? A poesia Praxis. Em oposição à palavra visual, à palavra concreta, existe a palavra energia. A palavra energia, a palavra força, a palavra força, quer dizer, é você entender aí a palavra numa função também, numa função meio ética, né? A função de ajudar a vida, ajudar o dia a dia. É a palavra que traz energia, a palavra que traz força, que traz vitalidade. A palavra do cotidiano, a palavra que traz a energia para enfrentar o cotidiano, o mundo, né? A palavra atomizada, que levanta o mundo. Você tem aqui o cotidiano e a palavra, o cotidiano e a palavra, uma dimensão de vocábulos que vai aliar a política à literatura. A experimentação política à experimentação literária. O grande poeta Mário Chamin, ou seja, aquela palavra que vai animar, animar de maneira estranha, ou maneira diferente, as pessoas. Lava, lava, ufa, ufa, já, vai, lá, 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 lá. Eu costumo dizer que é a poesia de aeróbica, que o Mário Chamin não escuta. Ah, ou seja, a poesia praxe, a vanguarda do começo da década de 60, do começo da década de 60. Nós temos várias, várias correntes a partir dessa poesia praxe, né? Vocês têm, nós vimos mesmo a poesia social, quando falamos de João Cabral, a figura de Ferreira Goulart, Tiago de Mello. E hoje em dia, nós estamos repensando, de uma certa maneira, as tendências contemporâneas. Nomes como Cristina César, nomes como Leminski, né? São nomes importantes na transição literária do Brasil, na poesia atual, apesar de mortos, né? Recentemente mortos. Nós temos, então, uma concepção, digamos, ainda muito tênue do que realmente é literatura, do que realmente é poesia nos dias de hoje. Nós temos um fenômeno muito interessante chamado MPB, Música Popular Brasileira, que é, na verdade, o que atualmente está formando a dimensão estética das pessoas, né? Está formando o gosto das pessoas, está despertando o gosto estético. Talvez o papel que a poesia, que a literatura escrita tivesse no século passado, até no começo do século, esse papel social tem sido cumprido em grande parte e com grande sucesso pela música popular. Hoje em dia, nós perguntamos quem é um poeta? Qual é o nome do poeta brasileiro? Atual, Vivan, Zé Sarney, né? Ou seja, nós estamos entrando na dimensão estética, na dimensão artística, através da MPB. Hoje em dia, sabe-se cantar mais do que sabe-se de cor uma letra da música de Gil, Caetano, Chico, Djavan, do que algum poema contemporâneo. Nós temos, então, a partir da aula que vem, na aula que vem, nós vamos fechar, mais ou menos, falando das várias tendências, ou pelo menos das várias realidades que a literatura brasileira, ou mais do que isso, do que a arte em palavra, a arte verbal tem cumprido, a arte verbal tem realizado a partir da década de 60, 70 e talvez nos dias de hoje. Está certo? A próxima aula, então, vamos analisar as tendências contemporâneas, as várias realidades que cumprem na arte verbal, na arte da palavra, que alguns chamam literatura. Um abraço.